Neste domingo, logo pela manhã, várias pessoas se aglomeraram nas ruas para assistir ao segundo encontro de carros de boi em São Sebastião do Paraíso. O segundo encontro de carreira em Paraíso iniciamos no ano passado com sucesso e hoje estamos com bastante carro. E eu acho que vai ser um grande sucesso também esse nosso segundo desfile de carro de boi. O antigo transporte, apesar de eficiente para a época, era bastante lento. A velocidade chega a 5 km por hora. Além da lentidão, outra característica é expressiva no carro de boi. Um ranger característico, que é produzido pelo atrito entre a roda e o eixo de apoio da estrutura. Dá trabalho, mas a gente esquece de tudo. A gente fica nessa vida agitada de trânsito, essas coisas. Agora isso aqui é uma diversão e uma distração também. Dá trabalho, mas é bom de maracona. Para quem viveu na época e chegou a trabalhar ou se locomover em um carro de boi, lembra-se com carinho. Eu estudei de criança. Isso aí no tempo dos meus avós, do meu pai. Carreei muito, achava muita mandioca para fazer porvilho, achava milho, café, tudo a gente fazia nos carros de boi. É por isso que eu estou aqui. Se não fosse o Neto, não estava não. Ele vai continuar, eu vou entregar para ele. E o Neto aprendeu. E até explica a função adquirida. Com a vara de ferrão, ele controla os bois para que não saiam do trilho. Leandro, com quem você aprendeu a secadir? Com o meu avô, que era carreira há muito tempo. Aí nós pegamos, compramos os bois e começamos a mexer. Durante um desfile, tratores mostraram a contradição entre o moderno e o antigo. E um carro de boi foi à frente levando a imagem de Nossa Senhora, seguido por mais de 50 carros vindos do município de Paraíso e outras cidades da região. O percurso começou na Venceslau Brás e terminou na Washington Martoni, passando pela avenida Ângelo Calafiore. A conclusão de todo o trajeto levou cerca de duas horas. E para chamar os bois, o famoso berrante. E tocado por uma mulher. Além do berrante, a sanfona também fez a trilha sonora do desfile. E mais uma vez, uma mulher. E mais uma mulher.